Mas vambora, mano. É modo carreira. Já é hora de modo carreira. Se liga, família. A gente começou a carreira no Veneza. A gente tava na segunda divisão da Itália, foi campeão, artilheiro, líder de assistência. Mas a gente sentiu que, porra, o time tava muito abaixo do nível que a gente tava atuando. A gente entregou tudo que a torcida e a diretoria queriam, mas a gente foi atrás de novos áreas. A gente recebeu uma proposta do West Ham da Premier League. Fomos pro West Ham e na primeira temporada a gente conseguiu fazer uma temporada excelente. líder de gol e de assistência do time. Mas a gente ficou na quinta posição, que é excelente pro que a gente tinha programado, que era ficar entre os 10. Só que na 36ª rodada eu tive uma lesão. Não joguei os dois últimos jogos. A gente perdeu os dois últimos jogos. E... porra, o time numa decisão que a gente achou absurda. Mandou a gente embora porque a gente não bateu a meta de hat-tricks, tá ligado? A gente achou uma ingratidão fodida. Mas porque a gente não bateu a meta de hat-tricks, mesmo sendo artilheiro, e líder de assistência do time na temporada, a gente foi mandado embora. E aí a gente recebeu a proposta do Bayer Leverkusen, da Juventus, do Atlético Bilbao, da Napoli e do Newcastle United. A gente pensou... É... Muito. Antes de... Escolher o time, a gente ficou quase uma hora e meia pra decidir. E a gente avaliou todos os cenários. O Leverkusen foi o mais votado, mas eu falei que pra essa decisão, na primeira eu fui com o chat. Na segunda eu falei, eu vou seguir o meu coração. O Leverkusen foi o mais votado, mas ao mesmo tempo a gente não se sentiu tão atraído por disputar a Bundesliga. A Juventus também teve uma votação maneira, mas ao mesmo tempo eu sei que a Liga Italiana tem alguns times que não são licenciados. E a gente ia ter que cair numa posição muito diferente da que a gente joga. Não me atraiu tanto. O Newcastle chegou com a proposta de a gente continuar na Premier League, num time que na minha visão tem um patamar financeiro acima do West Ham que nos permite sonhar. Mais que o West Ham porque a gente divide a responsabilidade com mais gente. Certo que o West Ham tá fazendo uma temporada melhor que a nossa até então, mas acabou de perder pra gente. Só que, tipo assim, no West Ham eu sentia que era muito ou eu ou paquetá, ou eu ou paquetá, ou eu ou paquetá. Aqui a gente tem o Isaac, aqui a gente tem o Bruno Guimarães, tem o Almiron, tem o Barco numa lateral, tem o Vambisaca na outra, tem o Stones, tem o Cup Miners, tem o Saúl. Então a gente tem outras boas opções que dividem com a gente a responsabilidade e a gente tá aí. Então, tipo assim, estamos disputando a Conference League, passamos pela fase de grupo em primeiro e estamos esperando os times que caíram da Europa League pra ver como vai ser as oitavas de finais. E na Premier League a gente tá na terceira posição fazendo um campeonato muito maneiro até agora, praticamente no final do primeiro turno. Então vambora, a gente pegou os times mais cascudos no início e agora a gente tá pegando uns clubes que tão fazendo um campeonato mais abaixo. Por exemplo, a gente vai enfrentar o Barnumoff agora fora de casa, é claro que é um jogo difícil, mas eu acredito que a gente pode pontuar e talvez até sair com uma vitória. O primeiro ponto é, depois desse jogo a gente tem mais dois dias e tem um jogo contra o Everton, é um jogo bem difícil. E depois mais dois dias, três dias e um jogo contra o Arsenal já com a janela de transferências aberta. A gente já caiu na Carabao Cup, mas a gente vai jogar duas vezes contra o Arsenal porque tem um jogo da FA Cup que já é uma Copa mais importante também. Então vambora, mano, não temos tempo a perder, a gente precisa seguir pontuando e ao mesmo tempo que a gente precisa seguir pontuando, a gente não pode se cansar tanto pela sequência de jogos que a gente tem. Então vamos pra cima do problema, deu pra descansar legal pra essa partida, a gente chega completo, mas se a gente conseguir sair alguns minutos antes do jogo acabar, também tem seu valor pra gente não ficar morto. Tá começando agora o vídeo no modo carreira, né? Tu tá todo animado pra assistir, mas aí eu vou ter que interromper. Por quê? Renato, por que você tá interrompendo, mano? O bagulho é o seguinte, eu tô vendo o feedback de vocês. Ai, um vídeo só por dia não dá. Pô, a série tá maneira, mas a frequência tá pequena. Eu fico esperando muito tempo pra chegar o vídeo, sei lá o quê. Então, mano, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa responsabilidade com vocês. Se vocês baterem a meta de like, que vai tá aqui embaixo, a gente já posta o próximo. Então, se não postar, é porque vocês não bateram. Então, quer vídeo? Beleza, tudo bem, vai ter vídeo. Bate a meta de like que a gente posta o próximo vídeo, já é? Valeu. O estádio deles é mais acanhado, né? Tipo assim, tem uma quantidade menor de gente, mas ele é coladinho com o campo. Arquibancada. Pô, não é possível. É isso que é foda, tá ligado? Todo santo jogo a gente tá começando perdendo, cara. Todo santo jogo a gente já começa com os caras abrindo pro Acácio. Não faz sentido nenhum pra mim, cara. Pô, qual a explicação, mano? A parte de cima da tabela, tem uma galera embolada, Caio. Ninguém conseguiu disparar, mas ainda não terminou o turno. Pro bem do campeonato, seria legal. Fecha. Se esse jogo continuasse assim até o final da temporada. Caralho, olha a escapada do maluco, mano. Pô, pão de Deus, mano. Uau. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Mário Rui. Mário Rui. Bruno Guimarães. Posse de bola recuperada. A bola saiu pela lateral. Continua avançando. Desarma a Lico na área. Poupe. Esse é Stones. Aaron Wamsaka. Bom, na chegada da marcação, é arremesso. Coupe Miners. Não pedi a bola, olha o que o cara faz, mano. Caralho, é uma loucura isso aqui, mano. Deto. Vamos, 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 vamos crescer o jogo, vamos. Beleza. Beleza, não vai sair, confia. Só me dá a opção, não se esconde, só me dá a opção. Porra, cara, por que você... Caralho, você sempre domina indo pra longe do gol, cara, isso não faz sentido algum pra mim. Porra. Ai, capricha. Roubei. Tá bom. Faz o gol. Vamos, mano. Vamos, mano. Tamo no jogo. Tamo no jogo, cara. Tamo no jogo, mano. Quase que eu saio com ela. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Novidade em outra partida da rodada. Beleza, boa jogada. Jogadaça. Jogadaça. Que golaço. Que golaço, mano. Porra, essa foi de gênio, tá? Essa de primeira de cavada aqui. Na diagonal. Caralho. Vamos, cara. Vamos, cara. E aí, mano? Vai deixar ele até onde? Vamos, 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 vamos. Porra, pra mim que não tem como, mano. Não faz esse espaço pra mim, não. Não tem como eu disputar a bola no alto. O jogador tem um metro e um biscoito. Aí, fudeu, mano. No finalzinho de jogo. Pior que eu tô morto pro próximo jogo, mano. Não teve como eu sair nem um minuto. Por como o jogo foi. Quase que eu consigo ficar com ela. Ai, meu time. Mandei a bola. Usa o corpo. Último ataque. Último respiro. Eles descem pra tentar a vitória. Vamos. É, mano. Tá bom, família. Não deu pra buscar a vitória. Mas, pô, pra um jogo que com 13 minutos do primeiro tempo tava 2x0 pros caras, tá ligado? Dá pra dizer que a gente conseguiu se recuperar. Mostrou um poder de recuperação grande. Ponto amo. Fora de casa. Claro que a gente queria vencer, mas... Pô, partida difícil, mano. Premier League é isso aí mesmo. O que me pega é a gente ter se cansado tanto. Mas talvez se a gente não se cansa tanto a gente sairia daqui sem ponto algum, né? A gente sairia daqui sem ponto algum. Foda que tem um outro jogo agora e eu já tô morto. Mas vambora. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É tentar se poupar dentro do próprio jogo pra só correr quando precisar mais. Mais um time que tá na parte de baixo da tabela. Agora dentro de casa. Já na minha visão a gente pensa assim... Pô, eu tô bem cansado. Não tem jeito. Tem que jogar. É Premier League. Vou fazer o quê? Não há o que ser feito, mano. Tem que jogar. Tem que jogar. Bem jogado, tá? Pô, eu tô ansioso porque esse jogo aqui, se eu não me engano, é o último antes da janela de transferência abrir. E eu tô acreditando que o Newcastle pode, sabendo das posições que o time tá deixando um pouco mais a desejar, eu acredito que a gente tem bala pra trazer um reforço aí, tá ligado? Errei o passe, mano. E eu acho que a gente pode trazer um jogador, talvez um... Eu gosto do Isaac, mas o Isaac às vezes fica muito distante, às vezes ele fica fora por lesão e tal. Mas talvez um lateral, porque o barco não tá conseguindo garantir a titularidade, nem com o Mario ruim de titular. Então, porra, alguma contratação pra somar, né? Vem embora. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Voltou tudo, mano. Faz o gol. Que isso, mano. Pô, duas chances claríssimas de gol, que a gente já poderia estar na frente do placar, cara. Ai, ele ia ficar na cara do... Tá dando a chance pro time buscar a vitória ainda. Fechou o gol, amigo. Ai, fechou todo mundo aqui. Beleza. Vamos, Bruno. Você é pica. Meu Deus do céu. Meu amigo, cara. Que isso? Só sobra você nesse ataque, de resto pode jogar fora. Não, mano. O Isaac é bom, mano. O Isaac é bom, jogador. Ai, eu tinha batido pro gol. Tá bom, conseguiu roubar de novo. Vem. Vem. Que bom, não? Vamos! Caralho, que assistência, mano. Olha o Almiron aí. Olha o Almiron. Beleza, cara. Vamos, vamos, vamos. Pede pra sair. Mano, não tem como. Tipo, ainda que eu esteja cansado e que eu precise me poupar, tá 1 a 0 o jogo, tá ligado? Não tem como eu pedir pra sair. Eu posso tentar cadenciar um pouco mais, mano. Mas é difícil, velho. O ideal seria se estivesse como treinador me poupar em alguns jogos, mas ele não faz isso. Falei que com a bola no pé, eu vou correr mesmo. Ah, eu fiz um passe de esquerda pra ele. O cara me desarmou. Caralho, o zagueiro deles foi bem também, mano. Jantou. Meu Deus. Pô, tinha que dar um chutezinho no gol, mano. Tinha que dar um chutezinho no gol. Tô só servindo nessa partida, queria dar um chute. Pior que foi, pô, bem batido, mano. Só que não deu. Pô, primeiro chute dos caras. Vai tomar no cu, mano. Caralho, a gente cria mil jogadas lá. Os caras não fazem o gol, mano. Aí os caras dão um chute pro gol na caixa. Vai se fuder, cara. Vambora, vambora. Não tem tempo a perder. Vale, mano. Conseguiu pegar, mano. Que isso? Porra. Bora, vambora. Já joga. Pra cá. Vambora. Agora o erro foi meu mesmo. Dá pra marcação comigo. Dá pra marcação comigo. Vamos, boa, mano. Pô, deixou o time dos caras inteiro voltar, mano. Boa bola. Faz o gol. Vamos, mano. Porra. Caralho, é isso. É pedir muito. É pedir muito. Que beleza, cara. Pô, voltamos rapidinho pra frente do placar, hein. Rapidinho, mano. Se a gente conseguir achar um ataque aqui... Porque eles vão se expor. É inevitável. Se a gente conseguir achar um ataque e fazer o terceiro gol... Eu sei que não garante nada, mas eu vou pedir a substituição. Porque aí, mano, se os caras não ganharem, é porque não tem que ganhar mesmo não, mano. Tá? Legal. Beleza. Tá bom. É isso, é isso, é isso. É 84. Querendo ou não, é isso. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Vamos, porra. Vamos, porra. Beleza. Pedi a substituição. Não joga esses minutos finais aqui. Dá mais uns 6, 7 minutos aí que ia ter de jogo. Uns 4 de tempo normal, mas uns 3 de acréscimo. Não é muita coisa, mas é o que a gente conseguiu diante de como tava a partida, tá ligado? 3x1, perfeito. Vitória nossa. Espero que dê pra poupar um pouquinho. A gente tem mais dois dias de descanso aí antes do jogo contra o Arsenal. Espero que agora a gente tenha ficado com o fôlego um pouco melhor. Só que aí, mano, eu vou ter que falar uma parada pra vocês, tá família? Qual que é o bagulho? O que que acontece? A gente tem esse jogo contra o Arsenal, perfeito? E depois a gente tem um jogo contra o Arsenal pela Copa. Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse jogo contra o Arsenal pela Copa, daqui a pouco sai o nosso confronto da Conference League no mata-mata das oitavas. E a gente precisa definir uma prioridade. Não tem como a gente ficar jogando 3 competições, correr o risco de se lesionar pela quantidade excessiva de jogos, pela falta de descanso. Então o que que eu tô pensando em fazer? A nossa prioridade é a Premier League. A nossa segunda, na ordem, é a Conference League. E a terceira, na ordem, é a Copa. Então esse jogo da Copa, se passar, legal! Mas na medida do possível, o que eu puder utilizar o mesmo pra tá descansando e tá colocando o nosso ritmo, o nosso fôlego em dia, vai ser importante, tá ligado? Isso é videogame, joga tudo, né? Fala pro Renato se lesionou na 36ª rodada da Premier League do ano passado, ficando de fora dos dois jogos finais, o time perdendo os dois jogos finais e a gente caindo de posição e saindo da disputa da Champions League por causa disso. Fala pra esse Renato aí, fala. Ah, sim, né? Esse Renato vai querer sair na porrada com você, mas tá tudo bem. Vamos, mano! Enfrentar o Arsenal pela Premier League, fora de casa, jogo dificílimo, mas a gente tem que tentar buscar pelo menos um empate pela posição na tabela que a gente tá almejando. Então, vambora, vambora! Entra no Discord aí, Rola! Pode entrar, Rola! Por mais estranho que pareça falar isso... Gabriel Jesus, eles recuperam a bola na defesa, na moral! Ai, ficou... Fiquei, 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 fiquei... Impedido! Pô, mas é que eu pedi um passe antes, tá ligado? Aí era pra ser naquela fração de segundo que faz eu não ficar impedido, mas eu ficar bem na frente... É, na corrida. Se fosse Belacruz, ele tinha dado a bola no teu pé, certo? Pô, cê viu que a gente... Puta que pariu! Tô falando, embaçado. Pegar o Arsenal na casa dos caras, o Odegaard tira da cartola um gol de chapada no ângulo de canhota. 1-0 com os caras. Difícil, né? É, é difícil, mano. Por isso que eu falei, o empate aqui já é a vitória, tá ligado? Agora, a vitória é um título. A gente não tava mal na tabela? Pô, mano, tá, mas tipo assim... Eu acho que eles se recuperam até o final do campeonato. E eu acho que se você for avaliar o elenco, o elenco deles é muito bom, então, tipo... É, desculpei só nesse ponto, na verdade. Credencia esse time ao título. A gente já passou da metade da temporada. Ai, mano. Puta que pariu. Encaixar essa... Tipo assim, ele não tomar o gol, tudo bem. Mas, pô, encaixar que é foda. Eu achei que ele ia pelo menos espalmar. Passa. É isso, vamos jogar. Bem jogado. Bem jogado. Não, não passa. Bem jogado. Meu Deus do céu. Meu Deus, pra quê? Matendo o gol dali, cara. Tá, vambora. Força ele a rifar. O que? O Cupi Miner. Tocou pra ponta, em vez de correr pra dentro da área. Vamos. Trabalha, trabalha. Boa bola. Bolão. Ai, ele fechou. Tá bom, voltou com a gente. Calma. Beleza. Sobe uma... Ai... Eu tinha feito mais um passe, tá bom. Mano, é isso, é pressão. Não fica impedido, não. Ai, o que o erro foi, meu? Tá bom, os caras não estão conseguindo pegar. De pé em pé, querendo a brecha pro empate. Bruno Guimarães. Se ele soltar essa bola, o bolão. É, acho que era no meio. É, era no meio, não era nem cá no meio. O arsenal vem sendo dominado. O adversário tá muito mais tempo com a bola nos pés. E mesmo com essa postura mais reativa, tá ganhando o jogo. Caralho! Moleque, eu achei que tava tendo passagem aqui na lateral e não veio ninguém, tá ligado? Não era pra fazer o passe em profundidade. É porque pela câmera que a gente joga, às vezes a gente não consegue ver o jogador, tá ligado? Aham. Caralho, mano. Não tinha ninguém, velho. É por isso que ele fez o passe pra frente assim, foda-se. Foda-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se não der, pisa. Beleza. Bolão. Tem que fazer. Vamos! Vamos, porra. Caralho! Mano, pior que foi arriscada a minha decisão, tá? Que eu esperei o goleiro sair bem no meu pé pra chapar atirando dele. Mas, caralho. Tu dá mais um toque pra frente, eu tinha perdido a bola. Sim. E agora os papéis se inverteram, tá? Porque eu recebi o passe, infiltrei e fiz o gol. A travante tocou. Ah. Tá, beleza. Aqui eu vou prender até chegar. Tá. 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 Legal! Bem! Vamos! Meu Deus! Caralho, o que é isso, mano? Que maneiro desse povo. Você entrar na pequena área e eles voltarem pra fora da grande área, pô. Ah, então... Toda hora que eu chego na linha de fundo, acontece a mesma coisa. Ih! Gol! Faz gol! Vamos, porra! Vamos, caralho! Que isso, calma, calma. Sem afobar, rapaziada. Sem afobar, rapaziada. Por favor. Por favor. Estamos ganhando do Arsenal fora de casa. Por favor. Só tenha calma nesse momento. Vamos lá, mano. Vamos lá, cara. Chega junto! Beleza. Beleza. Boa, time. Tá, vamos embora, mano. Tenta segurar um pouco mais a posse, mano. Eu já tô com a estamina por conta do caralho já, mano. Bolão. Que golaço! Que golaço! Tá impedido? Os dois do Cup Miners. Não tá. Vamos, cara! Mano, é fechar a casinha. Eu não vou nem mais matar aqui. Fica todo mundo na defesa, mano. É fechar a casinha, mano. É fechar a casinha. Já meteu logo um defensor aqui, filho. Vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. Ah, não tem problema, mano. Não tem esse bagulho de que é feio, não, mano. Pô, 3x1 contra o Arsas não fora. Faltando 15 minutos. Vamos fechar a casa. Beleza. Vai para a linha de fundo. Olha o Mário Rui para a cima. Nem ele é o lateral que entrou agora. Tá bom pra caralho. A gente foi com a bola. Isso aí, é isso aí. Você tá comigo, cara. É a mesma linha de raciocínio. Ué, filho. O tempo passa pra tudo. Não vai dar o bote? Acabar o tempo. Acabar o tempo. Acabar o tempo. A gente foi com a bola. A gente foi com a bola. Saca. Vamos. Pra mim fazia essa falta aí, Saca. Mas ele não vai chegar a fazer, viu? Não chega, né? Se sou eu nessa lateral, já tinha jogado ele lá na arquibancada. Sem resenha, né? Sem resenha, filho. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Tira. É o que não pode acontecer. Mas vou te falar. Meu Deus. Aqui já tá com 88. Já tá com 88. Tira daí. Mas ainda assim, não podia tomar o gol, né? Que agora a gente não pode perder a bola. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Teremos mais dois minutos já. Teremos mais dois minutos já. Teremos mais dois minutos já. Teremos mais dois minutos. Teremos mais dois minutos já. Sven Burtmann. Vamos, porra. É isso, mano. Na malandragem mesmo. Na malandragem mesmo. Ah, Renato, mas aí é feio. Ah, mas sei lá o quê. Porra, quer jogar Premier League? Quer jogar, porra, nível Ultimate? Pô, quer que o bagulho seja difícil, imersão? Tem que ter cera mesmo. Tem que ter cera. Tem que prender a bola no escanteio. Tem que ficar tocando a bola com o goleiro. Foda-se. Classificação. Vamos ver. É fake up. Pô, ainda tá na fase 3 também. Além de não ser a nossa prioridade, ainda tá numa fase... Porra, é que a gente deu azar pra caralho e parece que já tá mais avançado porque a gente pegou o Arsenal, mas... E na Conference League? Pô, não teve os jogos da rodada preliminar ainda, cara. Isso daí, rapaziada, que disse o da Europa League, né? Pô, mas agora... A gente tinha colocado a gente ali no top 3 favoritos da Conference, lembra? Aham. Agora já entra um Fiorentina provavelmente aqui, um Galatasaray, um Red Bull Salzburg, talvez um Besiktas. Tipo assim, claro que a gente bate em frente com todos esses, mas... Já deu uma engrossada no caldo nos adversários que a gente pode pegar, né? Os outros que... Porque tavam, pô, tipo, na fase de grupos. Rosenborg, Twente, Split, tá ligado? Era um time bem mais fraco. Twente que ganhou da gente. Ganhou, mas depois tomou também. Tem que ser falado. É, cara, aqui eu vou te falar. Eu vou fazer o seguinte, como eu não posso ser poupado, pura e simplesmente, eu vou jogar o primeiro tempo e vou pedir a substituição. Ah, Nato, mas aí tu pode ser eliminado da Copa? Posso, mano. Não dá pra abraçar o mundo com os dois braços, tá ligado? Não dá pra abraçar o mundo. Na vida a gente tem que fazer escolhas e a cada escolha uma renúncia. Então, não vou jogar o jogo todo aqui, não, mano. Caralho! Sensação que a jogada tá no replay. Ah, meu Deus. Bum demais, Tom. Ah! Olho no Bodega. O Nomeguém está em campo hoje, Caioba. Está com o faro de gol aguçado. Três gols nas últimas três partidas. Isso aumenta demais a confiança. Tem que chegar. Tem que chegar. O zagueiro tá vendido. Não. Isso, meu Deus. O Marrui ficou de xereca. Atenção, cruzamento pra trás. Mas eles jogaram muito mal. Não! Meu Deus. Gabriel Jesus. Ah! Gabriel Jesus. Você não deu um ataque até agora na partida, tá? A gente não passou no meio-campo direito. Ah, impossível, mano. Pô. A defesa tá onde? Não. Dois dele. Fala do pipocavel aí. Não é possível. Pô, mas aqui a defesa também tá de brincadeira, né, mano? O cara tá na área parecendo que ele tá no treino, pô. Parece que ele tá no treino, cara. O que é isso, cara? Andou quilômetros. Brian Brubay. Bem no lance. Pra cortar o base. A gente não chegou a pisar na grande área deles ainda, né? Não, eu só não tô tão puto. Porque se eu pudesse escolher... Ah, pra você ser eliminado aqui, você vai conseguir fazer... Você vai empatar no jogo da Premier contra o Arsenal? Eu já pegava. A gente vai ser o Arsenal na Premier? Então, tipo assim, porra, pra mim é mil vezes mais importante. Mas, ao mesmo tempo, porra... Caralho, a gente não tá nem entrando em campo, velho. Loucura. Bola 1. Ah, mas o Bumble tá de safado, né, gente? Pense. Vamos. Vou te falar, é uma bola. É uma bola. É igual o Jack Sparrow, que é uma bala. Vamos embora. Vambora. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E depois vem um canudo... Vale. Bonito gol, tá? Bonito gol, tá? Tic-taca, tic-taca. Chega a marcação alta no setor defensivo. Os caras têm que tomar cuidado nesse tipo de lance pra não cair quando eu fizer o break. Se ele for só no olho, ele vai acabar caindo, aí vai ser um estrangeiro. Bolão. Tem espaço, dá pra avançar. Aqui vamos, porra. Papo reto mesmo, papo reto mesmo. Papo reto mesmo. Tu me permite? Tu me permite? Nossa. Calma. Calma que eu estou aqui, tá bom? Calma. Tô pedindo calma. Não tô garantindo que a gente vai vencer, que vai ser campeão. Não é isso. Tô falando pra ter calma, tá ligado? O jogo só acaba quando termina. Só quando termina. Vamos, cara. O Etihad tá em choque agora, tá? Deixa eu te falar. Já vi histórias de times que ficam tão impressionados com uma atuação de um jogador jogando contra. Deixa pra lá. E chegam a contratar, né? É... Vamos fechar, vamos fechar. Fecha! Pô, vai tomando. O time dos caras é muito pica, velho. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Pô, que golaço, tá? Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu pra ver a bola viajando pro gol de tão forte que foi a finalização. Pô, defensado. Desculpa. Defensado. O goleiro tem que pegar esse chute. Tem que pegar. Tipo assim... Caralho. Porra, eu não vi. É o Leno que tá no gol? Tipo... Não sei quem que é. Que isso? Já ficou no show. Um pouquinho. Showman. Showman. Nosso showman. É o Leno. Confundi. É o Pope ou o Karius ou o Dubravka que pode estar no gol, né? Mas sendo o Pope... Porra, um goleiro da qualidade dele não tem como tomar esse gol, né? De verdade mesmo. Porra. Um pouco. Belo passe. Ah, eu já tava com a jogada na mente, tá ligado? Tipo, ele achou esse passe bem ainda, tá? O Bambi Saka. Meu Deus do céu, mano. Caralho. Não é possível. Caralho. Levei na linha de fundo. Consegui passar dos zagueiros. Pô, o goleiro já tava batido. Isso. Não ia ficar na cara do gol, mano. Pior que a jogada era essa mesmo, mano. Eu acho que talvez eu poderia ter feito o passe um pouco mais fraco. Ai, ai é foda. Não, ai não. Ai, mano, o goleiro tá de sacanagem. Ansa. Pediu. Ai, errei. Dei mole, dei mole, dei mole. Agora fui. Fiz o passe. Ah. Pô, mas aí eu vou te falar também, viado. Pô, eu que perdi a bola, tá ligado? Mas se eu não puder perder uma bola no meio de campo também, que vai ser gol certo, é foda, velho. Já tomamos quatro gols na partida, mano. Vai tomar no cu, cara. Pô, vou jogar o jogo inteiro pisando em ovos, sabendo que se eu perder a gol dos caras, se eu perder a gol dos caras. Puta que pariu, cara. E eu já fui. Pô. Puta que pariu, mano. Pô, eu tô pedindo porque, tá ligado? Pelo momento que tá do jogo, não dá tempo de fazer muita coisa diferente. Mas... É, aqui já foi. É, já foi. Segundo jogo de azar. Segundo jogo de azar. Claro que uma derrota nunca é legal, mas ao mesmo tempo, acho que a gente perdeu a partida que podia perder. A gente definiu, não é como se fosse engenharia de obra pronta. A gente definiu antes do jogo começar que essa era a última das nossas prioridades. Até por causa do calendário, até pelo risco de lesão pela quantidade de jogos. Mas ainda assim, porra, eu acho que olhando o jogo assim, pô, a gente meteu dois gols. A gente enfrenta o Arsenal fora de casa, velho. Tipo, olhando legal, pô, você fazer dois gols jogando com o Arsenal fora de casa é um número maneiro. Só que, porra, a defesa tomou cinco, tá ligado? É, pô. Ah, mano, mas vou te falar o mérito dos caras, mano. Os caras cagaram na cabeça da nossa defesa. A gente conseguiu tirar dois gols da cartola. É... E vou te falar, os dois gols saem num momento que a gente não tava criando absolutamente nada no jogo. Tem jogo que não tem muito o que fazer, tá ligado? Você tá melhor do que nunca e não à toa. Fiquei sabendo que o olheiro veio observar você. Boa sorte. Ô... Rolo, vou te falar, mano. Eu acho que no final da temporada a gente vai se deparar com várias propostas na mesa, mano. Qual que é os três times que estão lá? Mônaco, Bahia de Munique... E Master City. Caralho, gente. É, mano. Eu vou te falar, a gente tá com a moral. Pô, e nada dos jogos da Conference, né? Pra gente... Nem pra gente se programar aqui. Mas vamos lá, mano. Seguimos aqui com a nossa prioridade total e absoluta, que é a Premier League. Nesse momento a gente abriu três pontos com um jogo a menos que o oitavo colocado. Olha como foi importante a gente ter vencido o Arsenal. Se a gente perde, eles estariam com 40 e a gente com 37, tá ligado? O Arsenal que é o oitavo colocado. Que eu te falei que ia se recuperar no campeonato. Já tá chegando. Só que como a gente venceu, a gente tem 40, eles 37. A gente tá na quinta posição. Só que a gente tem um jogo a menos. Posso falar um negócio? Se a gente ganhar, a gente pode pular pra terceiro. Não, a gente perdeu pro Arsenal na Copa, rapaziada. A gente ganhou do Arsenal na última partida da Premier League. A gente perdeu na Copa. Esse jogo que vocês estavam assistindo agora foi da Copa. Da FA Cup. A gente ganhou na Premier League. Então, por isso que eu tô fazendo essa conta. O que você falou? Se a gente ganhar, a gente pulou pra terceiro, no mínimo. Porque se o Arsenal ganhar, a gente... É, porque ele tá com um jogo a mais, né? O Arsenal via licente já jogado. O foda é que a gente pega o Manchester United, que tá com um jogo a menos também. E que se vencer, já vai pra oitava posição com 37 pontos. Ainda que tenha começado mal o campeonato. Então, tipo... Mais um jogo de 6 pontos. E aqui eu posso falar pra você? A gente vai ganhar. Caralho, é. Pra você, é todos os jogos que a gente vai ganhar. É bizarro. É muito fácil fazer análise sendo você, viado. Mouco e sonhador. Mas falando sério agora, só não pode perder, mano. Porque se perder, jogo de 6 pontos, quebra as pernas. Foda é essa chuva, a bola fica parando muito, mano. Tá lento o jogo. Passou. Beleza. Ele só para se fizer a falta. Vamos, mano. Pua que pariu. Vamos, caralho. Eu vou te falar, sem chance pro Ananá, tá? Eu olhei pro Ananá e falei, mano, fodeu. Só que aí eu falei, mano, vou levar na diagonal e bater no outro canto. Cruzado por ele. Ele não saiu, mano. Tá a bochicha. Mas vou te falar, ali também não tem como pegar não, viado. Com todo respeito, ali também não tem como pegar não, mano. Foi muito bem batido, com todo respeito no mundo. Lá vem os caras de novo. Lá vem os caras de novo. Sabe qual é o foda? Que tem 20 minutos de jogo, aí a gente só encostou na bola uma vez e foi o gol. A gente puxou o contra-ataque. Ó. Meu Deus. O meio de campo todo aberto aí não passou pelo espaço. Caralho. Pô, mas eu acho que talvez eu podia soltar mesmo sem ele ter feito a movimentação que eu esperava, Vino. Só botar ele pra correr mesmo e foda-se. Ah, ele vai, velho. Vai ganhando o campo, Manchester United. Não vai ganhar o campo, Manchester United. Não vai ganhar o campo, Manchester United. Porra. Escandeiro confirmado é a chance do Manchester United levantar Nari. Pra frente. Ai, essa segunda podia ser pra mim. Não. 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 Aí, foda. O buraco que o defesa achou ali. O homem de saco não fechou. Imagina que ele tava marcando o dele também. Pistones e bots foram perdidinhos. Um a um no placar jogo aberto. Ninguém vai passar, não? Não, ninguém passa. Bizarro, bizarro. Eles só se escondem. Vai tomando cuma. Porra. Ai, esse passe ele fica na cara. Ai, é brincadeira o chute que ele tentou fazer com o cara colado nele. Fechar, pega. Não, a foda é que se eu fechar ele vai fazer o passe no meio porque o atacante que tava marcando abandonou. Que medida de bola, quero ver! Segundo pau. Puta, não. Eu não tentei, velho. Eu não tentei. Vamos. Boa bola. Não. Ah, meu Deus do céu. Porra. Foi se fudir, porra. Caralho, mano. Que que é isso? Porra, desculpa, mas... Caralho, cara. Ai, barco. Agora volta. Meu Deus. Tem ninguém. Não. Meu Deus. Porra, mano, eu vou te falar com todo respeito. A nossa defesa tem sido uma mãe, cara. A nossa defesa tem... Porra. Filho aqui, tendo atuações inacreditavelmente ruins. Pô, que jogada, hein? Boa bola. Que jogada, hein, mano? Não tem tempo pra perder, mano. Ai. Ai, eu fiz o passe. Mas eu acho que esse passe do barco não era pra ter sido pra mim, não, velho. Pô, de novo, não. Eu vou ficar aqui, ó, que eu preciso de estamina, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Toma aí. 4x0 que você falou. Pô, eu vou te falar. Sabe o que é bizarro? Todos os gols dos caras estão tocando a bola pra cima da nossa zaga e ficando livre. E abre um buraco na nossa zaga. Mano, livre. Total, total. Pra fazer o gol. E poder escolher o canto, definir, pisar, decidir o que vai fazer. Todos, todos. Comigo, comigo, comigo. Passa, filho. Não chega pra cima. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Ai, meu Deus do céu. Porra. Vai tomar no cu, porra. Aqui tem que fazer o que meu Felipe fez. Eu fiz com o Rodolfo. Não, vambora, mano. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Ó. Entrou o Isaac. Eu gosto da substituição. Tira o Almirão, entra o Isaac. O Isaac é mais rápido. É mais... Sabe? Insinuante. Importante, mano. Mas, craque. Meu Deus do céu. Pô, 19 gols em 21 partidas, mano. O que é isso, cara? Sunset. Segue com a bola no ataque. Bola pro Rashford. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que porra é isso? Pô, o Guilherme tá de sacanagem, pô. O que é isso, mano? Que baque, leque. Dois gols feitos lá na frente de novo. Pô, num jogo difícil. Caralho, os caras tomando. Mano, são nove gols sofridos nos últimos dois jogos. Você tem noção desse número? E se pegar nos últimos três é onze. Perfeito tomou dois do Arsenal também. Primeiro jogo. Vai tomar no cu, porra. Vai se fuder, cara. Porra, Red Trick? Eu acho que foi Red Trick. Caralho, mano. Não é possível, mano. Não é possível isso, cara. Não é possível. Olha que golaço absurdo, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível que uma partida, uma atuação dessa não incentive os caras a ir pra cima, mano. Vai tomar no cu, cara. Porra. E me passivo demais. Bom, o tênis tá no último contato aqui. Mano, posso te falar um bagulho, mano? Que é chato de falar, mas é verdade. De verdade mesmo, mano. Fala. Um time que não consegue fazer uma partida sem tomar quatro gols, tem que perder todo o jogo mesmo, velho. Pô, a gente vai lá na frente, mete um hat-trick, sei lá, quatro chutes no gol. Você paga três chutes no gol que a gente deu na partida. Tá ligado? Porra, o time toma... Porra, mano. Caralho, quatro gols, quatro gols, cinco gols. Vai tomar no cu, cara. Caralho. Falar os bons dias de descanso aí, viu? Tá, mas tudo bem, viado. Tipo, a gente já foi pra... Tá ligado? A gente tá na quinta posição ainda. Achei até que tivesse caído mais, mas ainda assim é complicado, mano. Chegada de novo jogador. Dê as boas-vindas ao novo companheiro. Quem chegou? Não sei, mano. Vou botar... Ajudar a se adaptar, foda-se. Não vou fazer festa pra porra nenhuma, não, mano. Quem que chegou, cara? Tô nessa daí também, de saber quem que é. Meu Deus, não é possível. Não, 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 não é possível, não é possível, cara. Meu Deus! Aqui acabou pra mim, tá? Pra quem não tá ligado, chat, temporada passada a gente passou muita raiva com esse Wellington dando. Ele era lateral esquerdo do Weston. Moleque, ele é muito rano. Muito rano. Passou muita raiva com ele. É bizarro o quanto que ele faz força pra ser ruim. Não é louco isso, pô. Caralho, que doideira. É, Fabi. É inacreditável, Renatinho. Pô, mano, posso falar um bagulho? Pode. Eu tava falando sobre o poder do Newcastle de chegar na janela e talvez trazer algum reforço pra ajudar alguma posição carente. Eu falei até pra trazer um lateral pra posição do Barco, porque ele não tava conseguindo ser titular, mesmo concorrendo com o Mário Rui. mas, porra, 37 milhões de euros no Filha da Puta do Wellington Dano. Foi um jogador que a gente não se deu bem em momento algum enquanto ele tava no Weston. É um bagulho que, porra, sabe? É um maluquice. Pô, vai ficar muito puto, cara. Com todo respeito, mano. Tipo assim, com todo respeito, mano. É inacreditável, mano. É inacreditável. Tipo... Opa, 11 melhores da semana. Será que você tá? Cadê? Newcastle? Tô, tô. Ah, tá ali, Renatinho. Pô, velho. Caralho, será que essa vai ser a única contratação do nosso time na janela? Vai ser esse filho da puta, mano? A zaga toda bagunçada. O Mário Rui saiu. O Mário Rui saiu. O Mário Rui saiu. É uma merda. Então, tipo assim... Tocou 6 por meia dúzia. Porra, mas... Porra, pagando 40 milhões de euros. Pois é. Maison Mount pro Atlético de Madrid... Nenhum boato sobre ninguém vir pra cá, né? Não existe. Opa, o Gabri Veiga? Porra, mas... Não chega a ser impactante também, né? E janela de transferência meio fraca, tá? Nenhuma transferência assim absurda. Ninguém botando dinheiro na mesa. Maison Mount. Saiu do United pro Atlético de Madrid. 56 milhões de euros. Já é uma transferência mais alta. Legal. O foda é que o do Gabri Veiga é só boato, né, mano? Não confirmou ainda. O Mário Rui está saindo pro 20. Gabri Veiga pro Newcastle por 100 milhões de euros. A maior transferência... Não, melhor oferta do dia. Não fechou ainda. Porra. Será que dá tempo? Já fechou já. Eu acho que quando aparece ali na direita, fechou. Será, mano? Sentar o delenco ali. Tá, vamos fazer algum investimento aqui. Vamos botar esse dinheiro pra gerar. Risco baixo. Investir em energia renovável aqui, ó. 5 milhões. É isso. Mano, é... Vamos ver, mano. Não sei se esse moleque chegou mesmo. Cabri Veiga. 85 de overall com 23 anos. Eu não sabia que ele estava bom assim não, mano. Ele estava perdido na Arábia. Caralho. Mas aí, agora sim. Porque quando veio o Wellington Dunno, eu fiquei puto. Mas ao mesmo tempo, foi o que eu falei. O Newcastle, diferente do West Ham, como a gente falou lá, quando chega na janela do meio do ano, ele tem o poder de chegar e falar assim, ó, vou trazer esse aqui, vou trazer esse aqui. Porque vai fazer diferença pro nosso segundo turno, pra nossa continuação no campeonato. E porra, o Newcastle fez isso, né? Porque foram quase 100 milhões de euros no Gabri Veiga. E mais 30, 40 no Wellington Dunno. Então, tipo assim, 140 milhões de euros investidos em uma janela de transferências. E porra, eu vou te falar, eu acho que o Gabri Veiga vem pra ser titular e ia ajudar muito, mano. Vê o over do Wellington Dunno. Eu acho que na época do West Ham ele estava 83. Ah, deve estar alto, porque ele é novo também. 82. Tudo isso. Perdeu um. É que eu... Enfim. Minha opinião sobre ele é... Eu tô fechadão nessas opiniões. Você nem precisa falar. Todo mundo já sabe. Mas vambora, mano. Partida contra o Southampton, vice-lanterna do campeonato, mas é fora de casa. Então, pô, tem o seu risco ali. Tem o seu perigo. Vamos ter que fazer por onde? Pra garantir essa vitória e ir pra cima do problema. Vou fazer mais um investimento aqui do ramo musical, mano. Que é investir em artistas jovens, né? Fazer esse investimento aí. Dia de jogo. Vambora, mano. Vambora, mano. Vamos jogar com essa camisa aqui e eles com essa aqui. Que aí confunde menos. E... O Veiga, por enquanto, não é titular. Mas o Edmonton Dano já assumiu a titularidade. Mas vambora, mano. Porque o que importa no momento aqui... É não sofrer. É essa partida e a gente tem que... Caralho. Opa, bola na bola. Porra. Mano que tá jogando handball. Oxe, os pones batendo lateral. Joga. Beleza. Pode voltar. Pode voltar que aqui é aquela arcada. Aqui é aquela... Ai, ai, ai. Ai, ele deu a bola. Pior que ele foi bem demais no design. Mas eu demorei. Apertar e solta. Faz gol sem goleiro. Vamos, porra. Vamos, porra. Vale. Eu ia bater no gol, tá ligado? Mas eu vi que ele tava sem goleiro. Olha, eu falei. Ah, beleza. Não tem essa vaidade. Olha, homem, Rubi. Pito empocada de zagueirão, hein? Roubada de bola de assistência pra já começar tranquilo o jogo. Ele não fez o passo pra mim. Ele não fez o passo pra mim. Que... Caralho. Golaço. Eu pensei que ele tinha defendido. Golaço. O que que é isso? Paga o ingresso de novo e volta pro estádio. Pelo amor de Deus, mano. Olha o Gabriel Vig. Gabriel Vig. Não tentei de maluco. Ganhamos. Opa. Tá bom, tá bom, tá bom. E o tempo passando. O relógio que é nosso amigo segue passando. Ah, essa canhota aqui. Papo reto mesmo. Papo reto mesmo. Eu peço só desculpa pra vocês. Eu peço só desculpa pra vocês. Desculpa. Desculpa. Desculpa, rapaziada. Desculpa por estar fazendo isso aqui com vocês, mano. Na casa de vocês. Caralho. Tá? Na casa de vocês. As cinco estrelas de perna ruim, tá ligado? As cinco estrelas de perna ruim tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Stones. Pode jogar pra cá, Stones. Jogar pra cá. Olha o dano. Valeu, valeu. Carro a substituição também. 71. Vambora. Simular. Fechou. Ganhamos? Grande resultado. Ganhamos. Não, se não ganha também, viado. Com todo respeito, mano. Apagar a foto. Porra. Não, se não ganha é papo de quebrar o vestiário. Pô, não peguei um Man of the Match? Será que a foto foi substituída? Será? Não, acho que seja, não. Eu tirei a nota 10, velho. Relativo 10 não vale mais pra tu, não. Tem que tirar 15 agora. Porra. Mas tá bom. Tá bom, vambora, vambora. Jogador. Foi uma atuação... O que que tava ali? Foi uma atuação muito madura hoje. Você parece pronto pra realizar todo o seu potencial. Estou orgulhoso. Continue assim e ir pra decisões. Bom desempenho na partida? Pô, vou te falar. Mantenha o esforço. Mantenha o esforço. É isso. Mantenha o esforço. Pegou alguma coisa no agente do jogador. Será que chegou outro time? Não, era isso, pô. Era isso, pô. Pra tela falando, né? Era isso. Era isso. Cara, a classificação tá da seguinte forma. Tottenham, Western, Newcastle, Master City, Aston Villa, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Cara, esse campeonato do Western, realmente, mano, eu achei que eles iam perder o gás, mas eles tão fazendo um campeonato muito absurdo, mano. Surpreendendo, tá? Mas eu vou te falar, perderam pro Brentford agora, tá? E empataram com Aston Villa. Mas Aston Villa tá lá em cima também. E empataram com o Brighton. Aí, eu não posso falar. E perderam pro City. Que sequenciazinho, hein? Pô, mas eles ganharam do Southampton. Perderam pro Brighton. Ah, tá. Ganharam do Liverpool. Tipo assim, o campeonato dele tá bem demais, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, já tá começando a bambiar quando chega o quesito confronto direto, né? Dá pra perceber isso agora. Isso lá de cima. Agora, o City tem um jogo a menos que a gente. Então, tipo assim, se o City... Até o Chelsea. Se o City vencer esse jogo que eles têm a menos... Acho que é dessa rodada que não teve ainda. É uma possibilidade, né? Contra o Fulham, ele passa... O West Ham, ele passa o Newcastle e vai pra segunda posição. Vamos ver como é que tá a conference, mano. Não jogaram ainda. Porra, mas quando que é esse jogo, cara? Aí... Não vou saber te dizer. Que isso, cara? Deve ser algum desses intervalos aqui, né? Spurs, Wolves e Burnley. Falar desses três jogos, desses quatro jogos aí... Quem ganhar dois, empatar um. Mas a gente não pode negociar pontos contra o Norwich, mano. É o pior time do campeonato. O vigésimo colocado. Com duas vitórias na competição. Três empates e 17 derrotas. Ou seja, tá todo mundo fazendo três pontos contra eles. A gente não pode ser diferente. A gente vai ouvir lá. Vambora, vambora. Pra cima. Vamo pra cima do problema. Já para, já para. Já para o vídeo. Para o vídeo. Pode parar, editor. Isso, parou? Beleza. Eu recebi uma orientação pra fazer um vídeo. Faz um vídeo arrumadinho aqui pra gente colocar de inserção. Não tem arrumadinho, não. Porque se você tá assistindo a essa altura do campeonato... Pô, saga não é do carreira, react, um monte de coisa. E tu não é inscrito no canal, tu tá no erro. Eu não tenho que vir falar arrumadinho com você. Tu tá errado, mano. Se inscreve aí no canal, tá ligado? Deixa o teu like. Pelo amor de Deus, mano. Agora pode continuar o vídeo. Não escreveu... Tá, se inscreve. Escreveu? Tá, agora continua. Valeu? Pô, pelo amor de Deus. Ó. Chega, chega. Chega, chega. Tá, legal. Vou voltar pra cá, não? Não, não. Chega que ele ia voltar pra cá, não. Tem um bom espaço aí, viu? Bruno Guimarães. Ai, valeu, meu Deus. É, mano, o tempo tá passando e é nada. Pô, vou te falar. Eu não tô conseguindo desarmar com esse carrinho, é loucura também. O carrinho é exatamente onde a bola tava, a bola passa por baixo. Maralho! Meu Deus. Pô, mano, eu também não tô conseguindo fazer nada nessa partida, mano. Esse jogo tá difícil. Tô marcando o jogo. Os caras também tão jogando a vida, né? Tipo. Tô caindo de divisão, se eles não forem bem aqui. Porra, é inacreditável. Ah, inacreditável. Que isso, mano. Desarmei o maluco, era só ele ir. Tava sozinho, ele não vai, mano. Porra, cara. Desarme limpo. Pra ficar com ela sem falta. Peça. Pô, cara. Falta a bola, Almirão. Maralho, mano. Parece que ele não pensa antes de fazer qualquer coisa que ele decida, mano. Tudo que fizer menos sentido, na minha visão, é o que ele escolhe fazer, tá ligado? Porra, mano. Bizarro, mano. Que isso, cara? Vem pino pra cima da vaga, né? Que isso, mano? Vem o time no ataque. Intercepta a defesa na área. Vamo. Legal. Não chega a passar lá, então. Ganhou, beleza. Opa. Porra, que tiro. Pode jogar. Boa bola. Caralho, velho. Muita gente com o metro quadrado dele. Muita gente com os caras todos aqui. Vamo. Calma que eu tô impedindo. Tá bom. Bem, bem, bem. Vamos, porra. Vamo, porra. Tomar no cu. Porra. Quem que chegou a fazer isso? Eu não vi o nome do cara. Boa lá. Foi o barco? Ah, não foi. Pô, Gabri. É o 10. Eu não sei quem que é o 10, não. Ele sabe da importância desse gol. O time agora tá... O gordo, mano. Olha só. Renascendo das cinzas pra fazer um gol importantíssimo. Então, Gabri agora. Agora entrou o Gabri, né? 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Seja uma entrada importante nesse time. Consiga somar e ajudar a gente aí pros nossos objetivos. Faltar, mais uma. Joga. Não vai, Bubber. Meu amigo, cara. Meu Deus, ele não consegue. Ele não consegue chutar a bola, pô. Se ele tiver que fazer qualquer coisa, além de chutar pro gol, fodeu, mano. Ele trava, pô. Cara. Brian, o tempo é nosso. O tempo é nosso. Não, o tempo é nosso perfeito. Mas é perigoso que se você tomar um gol aqui, às vezes não dá tempo de buscar, tá ligado? Não, sim. Conheço a parada. Às vezes é cruel. Segundo tempo, chegando ao fim, vai acabar o jogo. Tem que fechar essa linha de passe aí. Opa. Me derrubou. Vilani, na minha opinião, não tem que exigir por essa altura do jogo. Estão vencendo por 1 a 0. Só não podem recuar demais nesse finalzinho de partida. E chamar... Faz gol. Que isso. Oh, a troca de passes bonita. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito ruim. Sabe qual é o pior? Que eu ia dar uma assistência pra ele sem querer. Porque ele ficou parado no meio da linha do chute. Ele ficou na linha do chute. E eu achei que ele tava impedido, tá? Não tava. Não, não tava, não. Bem jogado, hein? 88, é só garantir a posse aqui. Desce a bola no zano. Pô, vou te falar com 88 aqui, eu vou segurar. Fechadão nessa ideia aí, 1 a 0. Olha o corte da ponta pelo meio. Puta que barril. Acabou. Pode acabar, professor. Acabou. Pode acabar. Opa. Acabou. Paralho. Vamos. Nelho. Isso, mano. Contra o Lanterna fazendo cera, vergonha. Pô, vergonha é se a gente não fizer os três pontos. Tem que fazer os três pontos. E é o que a gente fez. Vamos lá buscar. Entendeu? Tchau, tchau, tchau.